Bom dia, meu nome é Thalita dos Santos e eu vou apresentar o meu trabalho intitulado A Variante Genética 403 e 47648 Diminui o risco de atopia em brasileiros A minha orientadora é a professora Camila Figueiredo A asma é uma doença inflamatória crônica das vias aéreas inferiores caracterizada por um estretamento dos brônquios que causa sintomas característicos como sibilância, falta de ar e sensação de aperto no peito e tosse Seu desenvolvimento é influenciado por diversos fatores entre estes está a exposição a alérgenos ou poluentes e também o componente genético do indivíduo Dentre as diversas vias inflamatórias da asma está os leucotrinos sistêmicos que vai se ligar ao seu receptor e vai desencadear uma cascata de sinalização que vai aumentar os níveis de cálcio intracelular, vai ativar a proteína quinase C desencadeando todos os sintomas característicos Então, baseado nos conhecimentos sobre os mecanismos de ação da doença é que se utiliza a estratégia de gene candidato que seria examinar a variação genética associada à doença e um número limitado de genes pré-especificados Neste caso, o gene escolhido foi o gene do receptor do leucotrieno sistêmico tipo 2 mais especificamente a variante mencionada Com isso, o objetivo geral desse trabalho foi avaliar a associação entre uma variante genética rara no receptor de leucotrieno sistêmico tipo 2 com asmiatopia numa coorte brasileira e específico analisar a frequência, características e impactos funcionais da variante A população de estudo foi composta por 1.096 indivíduos participantes do Programa de Controle da Asma na Bahia, que é o PRO-A Os dados sobre asmas foram confirmados por diagnóstico por um médico especialista para asma leve, intermitente ou grave seguindo o GINA, que é uma iniciativa global para asma Foi realizado também teste cutâneo nesses indivíduos para alérgenos comuns na nossa região para estabelecer a atopia E também foi realizado a espirometria dos indivíduos para avaliar a função pulmonar e identificar indivíduos obstruídos Para várias análises genéticas foi realizada a coleta de sangue seguida da extração de DNA e a genotipagem utilizando um chip da Ilumina, um chip mega As análises foram realizadas no software Clink 1.9 nas plataformas SIFT, Polyframe, NCBI e RUP utilizando controles de qualidades como taxa de genotipagem, equilíbrio de hard vibe e frequência do menor aleno A regressão logística foi feita para fenótipos como asma, teste cutâneo e obstrução nos modelos aditivo, dominante e recessivo utilizando as co-variáveis como idade, sexo, IMC, fumo e ancestralidade Essa tabela mostra as características da variante É uma variante que está no cromossomo 13 A sua identificação, a sua função é uma variante micense que causa a troca de aminoácidos Ela tem uma frequência baixa de apenas 0.01 No SIFT ele mostrou que essa variante potencialmente tem um efeito deletério Já no Polyframe, mostrou que ela potencialmente tem um efeito benigno A variante não foi associada nem com asma, nem com obstrução e nem com reversibilidade Bem, o alelo G dessa variante Que seria o alelo polimófico Ele foi associado negativamente com o fenótipo de teste cutâneo para pelo menos um ácaro E também foi negativamente associado com o fenótipo de atopia Que seria teste cutâneo para pelo menos um dos principais alérgenos da nossa região Como pode ser observado aqui no valor de OR Com o P significante em dois modelos genéticos Que seria o aditivo e o dominante Essa imagem obtida na plataforma RUP Mostra a estrutura dos aminoácidos Onde o aminoácido selvagem seria a metionina E o aminoácido polimófico seria a valina Cada um deles tem próprio tamanho Cargue o valor de hidrofobicidade específicos A valina é menor do que a metionina O que ocasionaria que o resíduo mutante Ele pode causar perdas de interações com o ligante Que seria o leucotriano cisteínco E isso foi similar a outros estudos que demonstrou Que essa variante é subtransmitida a asmáticos e atópicos Possivelmente isso está levando a uma proteção dos indivíduos Devido a uma menor ligação do ligante ao seu receptor Resultando em menores níveis de cálcio e inositol Fosfato e consequentemente menor efeito do receptor Então como conclusão temos que a variante Ela foi negativamente associada com a atopia Contudo, mais estudos são necessários Serem conduzidos em um maior número de indivíduos Para aumentar o poder estatístico E conseguir investigar o real impacto Desta variante nos indivíduos brasileiros Agradeço a todos os co-atores E a todas as agências de fomento Meu laboratório e a minha pós Obrigada